Olá, eu sou o Alas Cisenaro e este é o programa Câmara Repórter. Na edição de hoje, você confere. Vereadores viabilizam compra de veículos para a área da saúde. Parlamentar sugere aproveitamento de biogás gerado no aterro sanitário de Foz. E ainda, Câmara Municipal busca melhorias para a unidade básica de saúde da região norte da cidade. Tudo isso a partir de agora, no Câmara Repórter. Vereador viabiliza a compra de veículo para a unidade básica de saúde. Veja. Através de uma emenda parlamentar do vereador Rogério Quadros, destinada para a área da saúde, houve liberação de R$ 50 mil em recursos para aquisição de um veículo para a unidade de saúde da família do Jardim São Roque. É de suma importância esse veículo para auxiliar as equipes da saúde da família na visitação de pessoas acamadas, pessoas enfermas e também na vacinação. Então, vem auxiliar todos os funcionários aqui da unidade e melhorar o atendimento à população, que é isso que nós sempre buscamos. Secretária Municipal da Saúde agradeceu ao vereador e disse que o veículo vai melhorar ainda mais os atendimentos à comunidade da região. É muito bem-vindo, a gente só tem a agradecer e vai somar o trabalho, como foi dito aqui anteriormente, dos agentes comunitários de saúde, que não atendem só aqui próximo, mas precisam se deslocar até para a área rural. Isso vai facilitar bastante a equipe. Então, isso é um sonho adquirido agora. E a unidade básica de saúde do São Roque não foi a única beneficiada com um veículo para atender a população. Uma UBS no Morumbi também recebeu um automóvel. Uma emenda impositiva de autoria da vereadora Anice Gasal e no valor de 50 mil reais, destinou recurso ao orçamento para a área da saúde, possibilitando a aquisição de um veículo para atender a unidade básica de saúde Morumbi 2. Representa um sonho aqui para a unidade da UBS do Morumbi. É um sonho dos servidores, uma necessidade da comunidade que vai ajudar muito nos atendimentos. Então, eu fico muito feliz, satisfeita em poder ajudar através do nosso mandato com uma emenda impositiva para a aquisição desse carro. Muito feliz e gratidão a todos que confiaram na vereadora Anice e que confiam no nosso trabalho. A entrega oficial contou com a presença da secretária municipal de saúde Rosa Jerônimo, que valorizou a iniciativa da vereadora Anice Gasal. O carro vem numa boa hora para ajudar esses profissionais, esses trabalhadores da saúde a poder se locomover de uma forma tranquila e principalmente por ser um veículo novo. Então, a gente quer muito agradecer o empenho e o olhar da vereadora Anice atendendo esse pedido da comunidade aqui através de uma emenda impositiva. Com a aquisição do veículo, pessoas que têm dificuldades temporárias ou definitivas para chegar à unidade de saúde devem receber o atendimento em casa. Vai melhorar muito o nosso dia a dia. Nesse momento é de extrema importância para nós. Um vereador de Foz está sugerindo ao Poder Executivo o aproveitamento do biogás gerado no aterro sanitário. Confira. Uma fonte de energia barata, sustentável e ainda não aproveitada em Foz do Iguaçu. Este é o gás metano produzido em abundância no aterro sanitário da cidade. Atualmente o biogás é queimado através destas chaminés. Porém, a Câmara Municipal está sugerindo ao Poder Executivo que sejam elaborados estudos para a utilização deste material. A indicação foi apresentada pelo vereador Calito. A ideia nossa é fazer com que a Prefeitura utilize esse gás, utilize como fonte de energia, quer seja em veículos, quer seja como geração de energia elétrica, enfim, nós precisamos dar um destino sustentável para toda essa matéria aqui que está sendo desperdiçada no momento. De acordo com o vereador, outros municípios já dão alguma destinação ao biogás produzido nos aterros sanitários. E os resultados são satisfatórios. Lá na entrada do município de Cascavel tem a Praça das Nações. Ela é toda iluminada com os recursos ou com a energia gerada através do aterro sanitário lá de Cascavel. Nós estamos falando de um número de 110 mil reais aproximadamente que a Prefeitura de Cascavel já vem economizando. 110 mil reais por mês. Então nós estamos falando de praticamente um milhão e meio de reais quase por ano. Então é um recurso que precisa ser utilizado e essa é a nossa ideia. Parlamentar cobra reforma em unidade básica de saúde no bairro Porto Belo. Veja. A unidade básica de saúde do Porto Belo possui vários problemas estruturais devido à falta de manutenção. Os mais visíveis são as rachaduras nas paredes, pintura desgastada e infiltrações. Estes buracos foram feitos para escoar a água da chuva que fica acumulada na laje, pois o telhado está em más condições. Após receber apelo da população, a Câmara Municipal está cobrando resposta da Prefeitura por meio de um requerimento apresentado pelo vereador Cabo Cassol. O objetivo é que a unidade básica de saúde seja reformada, porque as condições estão muito difíceis, tá? Precisa ser reformada. A comunidade nos cobrou e nós temos que cobrar o prefeito municipal para que ele tome a providência em relação à unidade básica de saúde. E o que nos chamou a atenção também é que tem um termo de compromisso firmado entre o Ministério Público Federal, entre as empresas da Operação Pecúlio e entre a Prefeitura Municipal. E essa unidade de saúde, ela se encontra na quarta, na prioridade, na quarta obra a ser executada. E ela não foi executada ainda. Então, aí isso também nos chamou a atenção e nós vamos cobrar o porquê que não foi feito, o que aconteceu e se vai ser feito e quando vai ser feito. O requerimento será agora enviado ao Poder Executivo, que deverá encaminhar resposta à Câmara. E chegamos ao fim de mais um programa Câmara Repórter. Reveja nossas matérias através do site www.fosdeguaçu.pr.leg.br ou mesmo através das nossas redes sociais oficiais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.